É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa conversa sem roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu isso da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá conta de época Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Tô indo na tua casa conversa sem roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu isso da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é pó Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Obrigado.